Então, vou dar o play aqui, vou dar o play e você tenta acompanhar agora com a leitura. Isso aí, olha só de novo então. Que daí no caso é o nosso, Rachel estava quase atrasada, perfeito? Vamos lá para a segunda frase então, a frase número um, você consegue acompanhar aí agora. Vamos lá então, deixa eu dar um play aqui. Abrindo e vamos dar o play aqui. Vamos lá de novo, mais uma vez. Tenta agora repetir o que você escutou, Manu. Então, tenta prestar atenção antes de, para a gente continuar, nesta palavra aqui. Vou deixar ela em amarelo. E essa palavra aqui, qual que é, como é que fala? Perfeito, isso aí. Pode ler de novo a frase então. É, Rachel is professional cook, 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 né? Isso. And today is her first day in a new restaurant. Restaurant. Lembra daquela questão de falar que nem um gringo. Re, re. Que nem um americano tentando falar cachorro, cachorro. Então, isso aí. Aqui eu estou pegando a anotação então de algumas palavras suas aí para a gente ir vendo depois como é que a gente vai fazer. Número dois então. Vou dar um play aqui, a frase número dois, para você escutar. She is very excited, but also nervous, because she doesn't want to be late for her first day. Muita coisa. Então, vamos de novo. É para repetir? Isso, vamos de novo. Vai com calma aí, ó. Vou dar um play primeiro. She is very excited. Perfeito? Assimilou? Aham. But also nervous. Assimilou? Sim, sim. Because she doesn't want to be late for her first day. Legal. Então, vou dar um play mais rápido agora e daí você pode repetir em inglês. She is very excited, but also nervous, because she doesn't want to be late for her first day. Pode ler então. She is very excited, but also, she is very excited, but also nervous, because she doesn't want to be late for her first day. She is very excited for her first day. Ótimo. Então, só aqui, ó. First, first. First. Isto. Por quê? Se você fala first, first, não... Dá mais uma ideia de punho, que é first, do que first, então, que é primeiro. Certo? Tá. First. First. Perfeito. Vamos para a número 13, então. Aqui, deixa eu dar um play. She has to be there at 8 o'clock, and it is already 7. Um, como é que você falou para repetir? Esqueciam. Could you repeat? Could you repeat? Repeat, né? Re-re-re-peat? Repeat. Repeat. Please. Isto. She has to be there at 8 o'clock, and it is already 7. Ok. Mais uma? Uh-huh. Tá. Então, só para você perceber aqui, ó. Uma questão. Could you repeat, please? Could you repeat, please? Could you repeat, please? No caso aqui, então, could... Could you repeat, please? Isso aí. Perfeito. Vamos lá, então. She has to be there at 8 o'clock, and it is already 7. Tá. She has to be there at 8 o'clock, and it is already 7. Isso aí. Muito bem. Só que, então, has. She has. É has. Não é has. É has. Has. Tá. Isso. She has to be there at 8 o'clock, and it is already, already, né? Already. Already. 7. Isso aí. Already 7. Perfeito. Vamos lá, então. Frase número 4, então. Vamos para a frase número 4. Calma aí. She is not ready yet, and unsure how to go to work. She is not ready yet, and unsure how to go to work. Ok. She is not ready yet, and unsure how to go to work. Perfeito. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Nenhum erro nessa daqui. E vamos para a frase, então, número 5. Abrindo aqui ela, então. E play. Rachel thinks it may be too late to take her car. Rachel thinks it may be too late to take her car. Mais uma. Rachel thinks it may be too late to take her car. Ok. Ok. Rachel thinks it may be too late to take her car. Vamos um pouco mais lento, então. Tá. Rachel thinks it may be too late to take her car. Rachel thinks it may be too late to take her car. Perfeito. Perfeito. Her car. Isso aí, her car. Her car. Her car. Isso aí. Ótimo. Vamos para a frase número 6, então. Dá uma lida, então, na frase número 6, para você ver o que vai aparecer no áudio. Tá. Como é que fala? Pode soltar. Então, olha só que legal. Você, então, tem o could you repeat, né? Aham. E daí o soltar é dar o play. Ou tipo, aperte o play. Could you play it? Could you play it? Could you play it? She might get stuck in traffic, and then she will certainly be late. Again. De novo. Again. She might get stuck in traffic, and then she will certainly be late. One more time. She might get stuck in traffic, and then she will certainly be late. Tá. Could you repeat, please? Okay. Yes, I can. She might get stuck in traffic, and then she will certainly be late. Might. Eu queria ouvir só essa palavra separado, esse might. Ah, okay. Não vai ter como, mas vou tentar. She might get stuck. She might get stuck. Vou fazer diferente aqui. Peraí, eu vou colocar uma forma diferente aqui pra você, então. Might, might, might. Deixa eu colocar aqui uma... Might, né? Yes. Might, might, might. 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 Ah, não é fácil. Vou colocar, vou colocar o play de novo. She might get stuck in traffic, and then she will certainly be late. Be late. Perfeito. Isso aí. Certainly be late. Exactly. Certainly be late. Perfeito. Number seven. Very good. Very good, Manu. Could you play it? Ah, could you play it? Isso, que no caso, could you play it, vou até mandar pra você por mensagem, significa could, que é poderia, o you, que é você, você poderia, could you play, você poderia, could you play it, please, no caso. Então, você poderia tocar isto, no caso isto, a música, o som. Could you play it, please? Could you play it, please? Ah, tá. Perfeito. Vamos lá, então. Play. The same thing will happen if she calls a taxi. One more time. The same thing will happen if she calls a taxi. Last time. Última vez. The same thing will happen if she calls a taxi. The same thing will happen if she calls a taxi. The same thing will happen if she calls a taxi. Então, a única palavra aqui, calls. É calls. Calls. Com o, como se fosse um o pra nós no português. Calls. Calls. Isso. Então, por exemplo, se você tem uma ligação pra fazer ou atender ou receber, a gente fala, então, no português, eu tenho uma call. Mas seria, eu tenho uma call. Call com o, call. Call a taxi. Uma ligação. Você pode ler a número 8. Eu pode, you, play it, please. Perfeito. Ótimo. Vamos lá, então. Instead, she thinks she should take the subway. Instead, she thinks she should take the subway. Então, dá uma observada nesta palavra aqui. Vamos ver como é que ela vai sair agora. Instead, she thinks she should take the subway. She should. Isso aí, Cris. She should. She should. Tem aqui, ó. She should. She should. Isso aí. Number 9. A número 9 é mais longa, então. She gets dressed. And call. You play it, please. Isso aí, então. Could you play it, please. Vamos lá, então. She gets dressed quickly. She grabs some coffee and a sandwich from the coffee shop down the road. Um. Could you rip it, rip tonight? Repeat. Repeat, please. Okay. She gets dressed quickly. She grabs some coffee and a sandwich from the coffee shop down the road. She gets dressed quickly. She grabs some coffee and a sandwich from the coffee shop down the road. Okay. She gets dressed quickly, né? Quickly. Quickly. She gets dressed, é, dressed mesmo, né? Dressed. Dressed quickly. Vamos mudar o play? She gets dressed quickly. Dressed quickly. Dressed quickly. Isso. She gets dressed quickly. She grabs some coffee and a sandwich. E a sanduíche A sanduíche Ah, é o sanduíche, né? Sanduíche From The coffee Shove down the house Então vamos lá comigo Então She gets dressed quickly She gets dressed quickly Embolei De novo, não tem problema Esse daí é um trava-língua mesmo She Espera aí She gets She gets Dura Pera Could you Como é ler Inglês? Read Could you Read Please Yes She gets dressed quickly 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 Isto She gets dressed quickly She gets dressed quickly She grabs some coffee She grabs Grabs, né? Grabs, isso aí She grabs some coffee She grabs some coffee And a sanduíche From the coffee shop Down the road Então aqui, ó Sanduíche 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 From the coffee shop Down the road The road Isto Então vai lá com você Essa última parte Depois She grabs some coffee And a sanduíche From the coffee shop Down the road Isto Então só esse CH Esse CH Olha só como ele não tem um som de Sh Não Ele tem um som de Chi Chi Sanduíche Sanduíche Isso Só que daí Tira aquele I do fim Sanduíche 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 Isso aí Perfeitíssimo Perfeitíssimo Sanduíche 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 Excelente Excelente, Manu Excelente Número 10, então Vamos pra número 10 Número 10 And gets on the next subway Going in the direction Of the hostel Um Could You Could 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 You Play It Please Perfeito And gets on the next subway Going in the direction Of the restaurant Again And gets on the next subway Going in the direction Of the restaurant Again And gets on the next subway Going in the direction Of the restaurant Okay And guests On the next subway Going in the direction Of the Rest Restaurant Restaurant Isso aí, isso aí. Então, só aqui, ó. And gets on the next. On the next. 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 Isso aí, next. Perfeito. Então, legal. Vamos para a frase número 11, então, Manu. Cold. Cold. You play it, please. Perfeito. Vamos lá, então. Time is running out, and she is getting more and more anxious. Again. Time is running out, and she is getting more and more anxious. One more time. Time is running out, and she is getting more and more anxious. Time is running out, and she is getting more and more answer. Anshows. 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 Anshows que é ansiosa, então. Anshows. Então, vai lá. Repete a última vez. Cold. You repeat. Repeat. Repete, né? Repeat. Repeat. Please. 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 You repeat. I'm reading it here, or the audio? The audio. Okay. Time is running out, and she is getting more and more anxious. Agora, eu queria só ouvir essa frase. A minha frase? Só lê pra mim esse ansioso, no... Anxows. 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 Time is running out, and she is getting... More, and more, and she is... Perfeito. That's it. Isso aí. Number 12. Número 12. Number 12. Ok. Could... Could... Play... Não. Could you play it, please? Isso aí. Perfeito. Vamos lá, então. When the doors open to the subway station, she starts running. One more time. When the doors open to the subway station, she starts running. Again. When the doors open to the subway station, she starts running. Quando a porta aberta para a estrada de subway, ela começa a correr. Quando a porta aberta para a estrada de subway, ela começa a correr. Quando a porta aberta para a estrada de subway, ela começa a correr. Ok. Are you ready? Are you ready, Manu? Não entendi. Então, ready é pronto, que está aqui no texto também. Então, are you ready? Você está pronta? Are you ready? Yes. Legal. Vamos lá. I am ready. I am ready. I am ready. Perfeito. Vamos lá então. I am ready. 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 Haqueline, here, arrives, wait, right. Arrives. Arrives. Ah, ah, arrives. Ah, arrives. Isso aí. Next in. Next? Como assim? Tipo o próximo, a próxima palavra. Ah, ok. Arrives right. Next word, então. Arrives right. Isso aí. Arrives right on time. Kaplan, she arrives right on time for her... Não é her de cabelo, né? Não, é her mesmo. É her, isso aí. First, first day. Perfeito, isso aí. Exatamente, Manu. Então, aqui, a gente acabou o número 13. Ali embaixo, então, teria o link do áudio completo, no caso. Que daí você... esse daí fica pra você depois, certo? Aí eu ouvi em casa, né? Isso aí. Exatamente. Então, qual que é a ideia aqui, certo? A gente tem todas as palavras, as frases separadas, como você percebeu. E a gente vai acabar, então, na próxima aula, a gente vai ter novamente essa situação aqui pra você ler. Só que vai ser o texto inteiro corrido na próxima vez. Então, você vai lendo. Eu vou escutar. Exatamente. Então, o seu dever é... Você tem, então, parte por parte pra você ir se preparando. Eu fiz aqui com você, então, a primeira parte pra você perceber como que você poderia fazer. Escuta o áudio, tenta repetir. Tipo, igual umas palavras eu já memorizei, já sei, já como é que fala. Aí eu acho que eu vou fixar mais nas que eu não sei. Isso aí. Só que, essas que você não sabe, elas estão no meio das que você sabe. É. Então... Porque aí também, tipo, igual agora, eu desfoquei das que eu já sabia e só tava prestando atenção na que eu não sabia. Perfeito. Aí, tipo, assimilou mais. Porque, às vezes, você escuta muita coisa e não consegue, tipo, pegar nenhuma. Então, acaba não... Nem a que você sabe. Perfeito. Então, aqui, as amarelas, elas estão aquelas que você tinha mais dificuldade. É, eu vou escutar. Que daí tá pra você escutar, então, cada uma delas. E daí, depois, na próxima aula, então, a gente vai ter pra você ler o texto inteiro corrido. A gente vai ter, daí, o texto todo corridão pra você ler. E daí, a gente vai ver quais que ficaram com erros ainda, certo? Que daí tem o áudio completo aqui. Então, seria mais ou menos esse o processo pra você utilizar. O áudio completo, eu vou colocar aqui, então, pra você. Qual que é a meta do áudio completo, então? Escutar o áudio completo e conseguir entender o áudio entre 80% e 90%. Essa é a ideia. Vou até colocar um pouquinho menos. Entre 70% e 80%. Essa é a ideia, então, do áudio. Pra você escutar ele corrido e conseguir identificar e entender ele entre 70% e 80%. O primeiro passo que você teria que fazer, então, pra isso tudo aí. Pra você conseguir entender tudo. Primeiro passo, então. Escutar. Escutar o áudio acompanhado da leitura. Da leitura em inglês e português. Pra você entender o que eles estão falando na história, certo? Aham. Você tá no documento ali acompanhando? Tava. Perfeito, não tem problema. Você tá escrevendo lá. Isso aí, tô escrevendo lá no fim. Então, escutar o áudio acompanhando, então, a leitura do inglês e do português. Aí, você conseguiu chegar nos 80, 90%, os 70, 80% aqui. Vou até colocar mais. 80, 90% aqui. Aí, você vai fazer o quê? Você vai escutar o áudio acompanhando apenas a leitura em inglês. Pra você identificar as palavras que você tá com problema pra entender. Aí, aqui, a gente já vai ser um pouquinho menos criterioso. 70% a 80%. Você que vai julgar. E daí, a terceira, escutar. Escutar o áudio acompanhado. Não, sem acompanhar nada. Escutar o áudio. Só o áudio cru. Isso aí. Escutar somente o áudio. E daí, aqui, que é mesmo pra você entender entre 70% e 80%. Então, vai ter esses três passos. Provavelmente, o 1 e o 2, você vai passar bem rápido. Mas, o terceiro, que vai ficar mais complicado pra você. Ah, tem muita palavra que eu não entendo. Vai escutando. Então, qual que é a meta aqui no número 13, então? Que daí, quando você chega. Não é pra você ficar dizendo assim, ah, vou estudar aqui inglês e vou precisar de meia hora pra estudar inglês. Não, não vai precisar, Manu. Você vai fazer o quê? Você vai, quando você, por exemplo, for lavar a louça. Então, for lavar a louça. Lavar a louça. Deixa o áudio tocando. Isso aí. Toca o áudio. Então, situações para... Vou colocar aqui. Situações... No momento que eu estiver livre, entendeu? Aí, eu vou deixando pra entrar na... Tipo, meio que ficar no meu subinconsciente, né? Isso aí, exatamente. Lavar a louça. Por exemplo. Escovar os dentes. Sei lá, tá escrevendo uma mensagem no Ates. Escrevendo, conversando no Ates. Conversando no Ates. Dá aquele play na situação aqui, no áudio. Deixa eu ver mais alguma só pra você perceber. Indo para... Indo para a casa do tio. Da tia, então. Indo pra casa da tia. Que você vai caminhar por 10 minutos. Bota no fone e fica ouvido. Isso aí. Isso aí. Academia. Então, academia. Agora não tem academia, né? Mas correr. Praia. Tá na praia. Dá pra dar uma escutada. O ideal não é você ficar escutando muito tempo, assim. Colocar várias vezes... Metodicamente, né? Isso aí. Várias vezes ao dia. Uns 5 minutinhos, então. Pra você ir quebrando isso daí. Então, lembrando. É muito melhor. Então, é melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Consistência. Então, você tem que fazer várias vezes isso. É melhor a consistência do que muitas horas seguidas de estudo. Então, se você conseguir fazer isso várias vezes ao dia, todos os dias, vai ser muito melhor do que se você disser assim, vou estudar só sábado, 3 horas no sábado. Então, essa aqui é a situação pra se pegar. Perfeito, Manu? Ok. Legal. Perfeito. Perfect. Então, sem colocar acento no E. Sem colocar acento no E. Então, essa toda que é a nossa ideia que a gente tem que fazer, então, do áudio completo. Tranquilo? Tranquilo. Então, por que que eu tô falando isso daqui pra você? Porque a gente vai ter, então, uma outra atividade junto disso tudo aqui. Deixa eu só pegar pra você perceber, então, o que que vai ser. Deixa eu colocar aqui, tá? Legal. Passa aqui. Então, agora você vai me dizer o que que você entende, porque esse daqui vai ser só uma amostra do que que vai ser na próxima aula, certo? Então, coloquei, vou colocar como eu tô compartilhando o áudio com você já, você vai perceber o que que é. Todas as frases que a gente viu aqui no nosso áudio, no nosso texto, elas existem, só que eu alterei um pouquinho, certo? Então, como eu alterei, elas tenham praticamente o mesmo sentido, mas são palavras diferentes que você conhece. Vou dar o play aqui, bem lentamente pra você. Ok. Conseguiu entender? Again? Não. Again. Perfeito. Eu vou colocar de novo aqui, só um minutinho aqui, que daí vou ajustar. Vamos lá. Late, atrasado, né? Perfeito, isso aí. Late, atrasado. Eu só não consegui identificar a palavra que vem antes. Legal, vou colocar aqui de novo pra você, então. Rachel is. Vamos lá, mais uma. Rachel is five minutes late. Eu acho que ouve assim, Rachel está cinco minutos atrasada. Isso aí, exatamente. Five minutes late. Isso aí, então, olha só. Rachel is five minutes late. Agora, coloca rápido. Rachel is five minutes late. Então, Raquel está cinco minutos atrasada. Exatamente isso. Vamos para a número dois, então, aqui. They are professional teachers. Muito rápido, tranquilo. Não, um pouquinho. Coloca mais um pouquinho devagar aqui. Tá. Por favor. Tá. Please. They are professional teachers. Eu sei que é profissional, professor. Professor, profissional. Agora o outro... Início, então. They are professional teachers. They are professional teachers. They are professional teachers. They are de, né? They are. They are de eles. They are. They are. Ah, de they, né? Isso aí. They are. They are. They are professional teachers. Eles são professores, né? Profissional e alguma coisinha. Isso aí. Exatamente. Então, a ideia é they are professional teachers. Eles são professores profissionais.